Música O Sindileges esteve presente na reunião deliberativa da comissão especial destinada a debater sobre a PEC 170 de 2012, que garante proventos integrais ao servidor que se aposentar por invalidez. O relator da comissão, deputado Marçal Filho, citou as entidades interessadas no assunto. O Sindileges foi lembrado pelo parlamentar. Há alguém que figura com uma parte técnica que entende do assunto, que é justamente o perito, a Associação Nacional de Servidores Ativos Aposentados e Pensionistas do Serviço Público Federal, diretamente atingido por essa proposta, presidente do Movimento dos Servidores Públicos Aposentados e Pensionistas, do MoSAP, presidente da Confederação dos Trabalhadores do Serviço Público Federal, presidente do Sindileges, que é do nosso Poder Legislativo do Tribunal de Contas da União. Na reunião, houve apresentação de roteiro de trabalho da comissão em apreciação de requerimentos pelos parlamentares presentes. O presidente da comissão, deputado Alexandre Rosso, destacou a importância das entidades para essa discussão. Na forma de audiência pública. É a melhor forma de haver participação e até mesmo qualquer assunto que possa surgir durante a audiência pública ser debatido com a intensidade que nós temos. Pensando em trazer a participação de todos em duas audiências. Nós não vamos discutir numa, porque ficaria muito grande, esse assunto não pode ser levado desta forma, ser tratado superficialmente. Então nós vamos dividir com esses três setores, assim como foi indicado pelo relator. A audiência pública está marcada para o dia 19 de fevereiro. Música 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 Música